Aí eu formei uma dupla, que foi com o Davi, que ficou rico e Davi. Icônicos. Aí a gente começou a fazer, o Carlinhos levou ele para os Estados Unidos, para fazer participação no show do Carlinhos. Então eu e o Davi, começou a ganhar muitos seguidores, a crescer muito. Mas até então você não conhecia o Davi, você não tinha o Davi. O Davi conheceu pelo Carlinhos Maia. Não, é porque eu pulei mesmo. O Carlinhos me conheceu, e o Davi, como sempre quis também ser conhecido, e o Davi sabia que eu conhecia o Carlinhos, ele falou, eu vou chegar no mais fácil, para depois chegar no difícil. Aí o Davi me conquistou, aí eu comecei a amar ele como amigo, como ser humano, e a gente foi junto para o Carlinhos. Aí o Carlinhos começou a gravar nós dois, e nós ficou Rick e Davi, a dupla. Aí nós começamos a fazer show, a gente fez show aí no Nordeste todo mundo também. Nós fizeram muito show, né? Esse show era paralelo ao do Carlinhos, vocês tinham o show de vocês. A gente fez com o Carlinhos, aí depois... Viu que deu sucesso. Viu que deu sucesso, aí a gente decidiu seguir carreira solo, eu e o Davi, só com o nosso show. Então a gente produziu o nosso e lotava os teatros. A gente fez cinco shows ainda pelo Nordeste, lotado. Foi quando eu e o Davi brigou. E por que vocês brigaram? Porque eu e o Davi, os dois, a gente comentava algumas coisas do Carlinhos que não achava legal, como você comenta da Rafa. É, comentários de coisas que... Que não achava legais. E eu fazia esses comentários do Carlinhos para ele, e ele também fazia para mim. Não no Instagram, não no Stories. Conversão de off. Conversão de off. Às vezes, falando com as minhas do balé. Nossa, mas por que eu falo do nada, eu fiz isso, né? É, conversão de off. Aí um certo dia, um certo tempo já, de muito tempo, a nossa dupla já estava muito... Estourada. Nós estávamos ganhando dinheiro. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele pegou o celular, botou para gravar eu falando do Carlinhos, e levou para o Carlinhos as gravações. Aí o Carlinhos me ligou em vídeo, falou um monte de coisa na minha cara, um monte, um monte, um monte. Fiquei arrasado nesse dia. Chorou? Chorei, eu fiquei arrasado. Eu falei, pronto, acabei com a... Com a minha carreira. Com a minha carreira, porque, tipo assim, o Carlinhos é grande. E se ele tivesse um, como é que eu posso falar, um... Ai, um nome, gente, é... Tivesse uma raiva naquele momento e mandasse fechar as portas para mim, sei lá, alguma coisa do tipo. Começou para... Especialmente gerado um rancor. Isso, gerasse... Porque eu terminei a começar a pensar um monte de coisa. Eu era peixe pequeno, entendeu? E estar arrumando confusão com uma pessoa tão grande. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu me ferrei, eu me ferrei, eu me ferrei, eu me ferrei. E eu não sabia que tinha sido o Davi também, né? Eu liguei para o Davi e falei, Davi, o Carlinhos tem uns vídeos, uns áudios meus falando dele. Ah, tá. Ele não te falou que ele recebeu do Davi. Mas você não lembrava? Tipo, caramba, eu falei isso para essa tal pessoa. Ou não caiu a ficha? Não caía, porque como a gente era muito juntos, eu não passava na minha cabeça que tinha sido ele. Não passava de jeito nenhum. Não tem quando... Quando não passa, não passa. Não passava na minha cabeça. Aí, quando... Isso foi, acho que, setembro, essa minha briga com o Carlinhos. Aí, quando foi em dezembro, a gente passou o Réveillon junto, no mesmo local, eu e o Carlinhos. Aí, o Carlinhos me chamou. Aí, a gente teve a nossa primeira conversa, né? Caracara, eu morro de vergonha. Ele conversou comigo... Mas você é tímido? Você tem vergonha? Eu tinha vergonha, porque... Porque ele estava errado, né? Ele não estava certo. Depois dos áudios, eu não tinha mais visto ele cara a cara. Você tinha vergonha, porque... Da atitude... Da situação. Da situação que tinha... Aí, ele falou, Rico, olha, tá... Mas você também, essa sua boquinha, né, menina? Não é isso? E nada mudou. Mas é que, assim, gente, você tem que aprender... Às vezes, você aprende só no erro. Porque, às vezes, todo mundo fala, aprenderia, mas depois você tem que passar pra viver. É porque esse negócio é de novela, minha gente. Então, a pessoa botar um telefone assim, e a pessoa... Você nem vê que tá gravando. É. E eu entendo, porque... Imagina eu tô fofocando. Ah, a gente já passou por isso. Gravaram já, não sei. Não, a gente tava conversando. Com um amigo. Só que, sabe quando a pessoa quer fazer o negócio acontecer? Então, a gente não tava nem falando sobre a pessoa. E a pessoa começou... Mas tem aquela pessoa, tipo, a gente... Aí, a gente começou a te confiar. Só que a gente ficou assim. Que estranho. Foi desse tipo. Ele começou a me instigar e eu... Foi igualzinho. Nossa, é verdade. A gente tem trauma até hoje. Pronto, hoje... Qualquer coisa que eu vou fuxicar, eu já falo. Cadê o telefone? Mostra. O vira, assim, né? É, vira, aperta. Aí, eu começo a fuxicar. Pronto. Aí, quando ele me viu, o Carlinhos, em dezembro, era dia 31 e arropeu o ano. Aí, ele falou, Rico, é um ano novo. Vamos deixar as coisas pra lá. Me desculpou, que não sei o quê, tá, tá, tá. Aí, eu falei, sim, mas quem foi que mandou esses áudios? Aí, ele pergunta ao seu amigo Davi, que foi ele que me mandou. Gente, nessa hora... Aquela... É, para esse novela, eu não acreditei. O meu réveillon acabou ali, eu disse, meu Deus, eu não acredito. Tá bom o réveillon ainda, né? Eu não acredito. E a gente tava com o nosso show marcado pro... Tipo assim, a gente tava com muito show... Tava com a agenda fechada, bombando. Pra você ter noção, a gente tinha show marcado até internacional. Porque quando a gente foi fazer com o Carlinhos, o Davi, ele é muito desenrolado. O Davi fez amizade com as produtoras de lá. Ele fez muita amizade com as produtoras de lá. Então, a gente já tava com o show marcado lá também. Olha que foda. Porque o pessoal que mora lá, quando vai ter show de qualquer... Se for show de pessoal do Brasil que vai pra lá, eles vão assistir. Porque eles se sentem em casa, entendeu? E, às vezes, falta esse acesso aos brasileiros. Então, quando chega alguém que faz humor, eles se sentem abraçados. Demais. Então, já tava tudo certo. Aí, eu não disse pro Davi que eu sabia que tinha sido ele. Aí, eu liguei pra ele. Eu falei, Davi, eu quero conversar com você. Ele tava em Fortaleza. Aí, ele tá. Quando chega, eu lhe aviso. Sendo que ele tava percebendo já que eu tava sabendo. Porque ele proibiu de eu entrar no prédio dele. Porque eu entrava direto. Aí, ele falou, tá. Não precisa você entrar no meu prédio, não. Eu vou conversar com você do lado de fora do prédio. Sendo que um amigo meu, o Bruno, morava com ele. Tinha um adesivo do prédio. Então, eu passava direto. Aí, eu fui lá no prédio dele. Aí, quando eu cheguei, ele tava descendo no elevador. E eu dou uma pisa nele, né? Eu não dei porque eu digo, não, eu não vou dar uma pisa, né? Porque eu vou filmar e vou postar na internet. E pra internet ver porque eu não sou o errado. Porque eu, como eu sou muito assim, muito de falar. As pessoas sempre acham que eu que fui o errado. Eu que acabei com a dupla. Eu que... Então, eu falei, vou filmar e vou mostrar pro pessoal que eu... Uma pausa. Até então, essa história não tinha ido pra internet. Não tinha, não foi. Só tava entre vocês, então. Antes de você filmar. Não foi pra internet. Porque o Carlinhos não deixou. Ah, tá. Mas ele achou melhor um gerenciamento de vocês resolverem ali. As imagens eram muito fortes. Tipo assim, era muito forte. Porque eu levei o Bruno, que é o meu melhor amigo. Eu disse, Bruno, segura aí o telefone. Que agora eu vou acabar com esse viado. Gente, parecia a cena de novela. Sério. E aí eu falei, ah, eu peguei os vídeos disso aqui, Carlinhos. Aí. Porque eu sou também o errado só da história. Os dois. Mandei. Eu falei, tô indo agora pra internet. Aí ele não faça isso. Aí disse, aí mandou. Aí me chamou. O Carlinhos me chamou pra ir lá no hotel dele. Eu fui. Aí ele... Quando eu cheguei lá, quem tava no hotel? O Davi também. Aí ele conversou com nós dois. Conversou, conversou, conversou. Resumeu. A gente ficou sem se falar. Não se falou mais. Eu cancelei todos os shows. Não fui pra internet também. Que o Carlinhos pediu. Disse, olha, não vá. Aí eu não fui, mas eu queria ir. Se eu fosse, eu tava com uns 10 milhões hoje em dia de seguidores. Eu vi esse vídeo, mas não foi pra internet. Você me mostrou. Não, você não viu nem esse vídeo, não. Eu vi esse vídeo. Então foi o Álvaro que mostrou. O Álvaro tem esse vídeo. Ele me ameaça sempre. Foi a noite. A luz tá amarela. Olha o Álvaro. Gente, quem mostrou foi a Lady, que também tem o vídeo. Mas o Álvaro tem mesmo. Eu já vi esse vídeo. Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu nunca vi esse vídeo. Mas você sabia dessa história? Eu sabia, já tinha me contado. O Álvaro tem esse vídeo. A gente passou um ano intrigado. Aí foi quando também os influenciadores começou a virar as costas pra mim. Porque souberam dessa história, os machidores, e começaram a me taxar como uma pessoa falsa. Que o Carlinhos me deu oportunidade, e eu tava falando coisas dele. Os influenciadores lá da turma de vocês. Enfim, amiga. Não só da turma, mas como os influenciadores em geral, tipo, daquela época. E o Álvaro foi o único que soube de toda história, como aconteceu. E ele pegou na minha mão e me trouxe pra São Paulo, o Álvaro. Que eu já tava flopado, eu tava depressivo, desanimado. Aí o Álvaro me trouxe pra São Paulo. Aí começou a me apresentar a todas as pessoas de São Paulo. Aí no tempo ele tinha muita amizade com a Thayna Costa, com a galera aqui de São Paulo. E eu comecei a ganhar muitos seguidores também. Eu comecei a ganhar muitos seguidores, muitos seguidores. E eu só cresci, só cresci, só cresci. E comecei a andar com o Álvaro. E o Álvaro sempre me marcando, sempre me apresentando as pessoas de São Paulo. Ah, ele é demais, gente. O Álvaro sempre é muito fofinho. Eu achei ele demais. De todos os influenciadores que viraram as costas pra mim mesmo, na época, foram quase todos, quase todos virou. Ele foi o único que não virou. Legenda por Sônia Ruberti E aí